De cada comunidade magistralmente construída, poucas chegam ao nível da District 1. Um pouco de tudo aquilo que mais amamos no mundo, encontramos em um único lugar. Com paisagens incríveis e trechos de lagoas cristalinas, a District 1 é a melhor comunidade de Dubai. Onde recriação e negócios e o melhor estilo de vida se misturam em um único lugar cativante. Hoje faremos um tour por uma comunidade que o mundo nunca viu igual. A cidade de Mohammed Bin Rashid tem muitas realizações para se orgulhar, mas a District 1 é sem dúvidas a número 1. Aqui estamos em um dos projetos mais requisitados da nossa cidade. Após o sucesso de vendas desde o lançamento e a escassez de propriedades restantes, a District 1 apresenta um novo projeto que se você tiver a sorte de ter, terá muito orgulho. Bem-vindos ao lançamento desse edifício novo e exclusivo no District 1. Aqui nós temos layouts de 1 e 2 dormitórios, distribuídos em apenas 4 andares que atendem todas as necessidades e superam todas as expectativas. E aos amantes do ar livre, as unidades no piso térreo virão com terraços grandes que têm uma brisa natural, luz solar e vistas incríveis. O design contemporâneo e uma vida espaçosa são as prioridades daqui. A cozinha e a sala de estar, por exemplo, tem 65 metros quadrados muito bem distribuídos. Se você está em busca de uma oportunidade de investimento ou lá dos sonhos na comunidade número 1 de Dubai, entre em contato comigo. Eu e o meu time estamos prontos para lhe ajudar.